Para você que acompanha o blog do Gesso, vamos ao plantão policial registrado nesta terça-feira aqui na cidade do Crato. Exatamente uma semana depois e novos homicídios foram registrados aqui em Crato, sendo dois no intervalo de uma hora. Por volta das 14 horas desta terça-feira, ocorreu o primeiro assassinato com achado do cadáver de Francieldon Pereira da Silva, de 16 anos, que era apelidado por bebê. Ele residia no conjunto Monseu Montenegro, do Minha Casa Minha Vida, no Barro Branco, e estava no Matagal, na Avenida Antônio Macedo de Souza. Cerca de uma hora depois, porém, no bairro Gisélia Pinheiro, na Batateira, Ronaldo Ferreira, além de 47 anos, o Ronaldo da Serra, que morava no conjunto Madre Feitosa, foi morto a pedradas também na cabeça. Portanto, aí, dois homicídios foram registrados na tarde desta terça-feira aqui na cidade do Crato. Foram os dois primeiros homicídios de outubro em Crato, chegando a 40 este ano. Portanto, já vão matando 40 pessoas este ano aqui na cidade do Crato. Reginaldo Silva, o repórter que não dorme, para o blog do Gesso.